Música Bora lá, Marcelo Tranquilidade, Marcelo Música 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 Inteligente, Marcelo Música 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 Você tá fechadinho, não tá contando nada, tá bom com tudo o outro né, deixa ele bater no anterior desse, não, só minha equipe, só a rapazeira dele, embaixo Marcelo, isso só Santa Catarina, essa Santa Catarina não filma, deixa ele fazer, ele tá batendo na guarda, isso, vamos reajuda! Termina embaixo Marcelo, isso, não troca, fechadinho, não se importe Fechadinho Marcelo, não vai de novo Fechadinho Marcelo, não vai de novo Isso Isso Eu sou mais aqui, vai no Saman, tá batendo Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Vai, gente, tá Isso Baixa Isso Ôê galera Caiu Fechadinho Fechadinho Pega ele agora! Pula! Pula, garoto! Aí! Pega ele agora! Joga no troco, ele não sai, cara! Joga no troco! Joga no troco, André! Não tem como ele sair, porra! Mata esse bicho! Bate no peixe, Marcelo! Bate no peixe, Marcelo! Bate no peixe, Marcelo! Acupeu nada dele! Bate embaixo, Marcelo! De novo! Embaixo, embaixo! É isso, Marcelo! Tranquilo, Marcelo! Isso! Aguarda, André! Isso! Devolve embaixo, Marcelo! Cuidado com a volta! Isso! Isso! Bora, Marcelo! Boa, garoto! Continua! Boa, garoto! Ele só está batendo na guarda! Não esqueça a cabeça! Bora, bora, Marcelo! Tempo de baixo! Vai terminar embaixo, Marcelo! Isso! Fechadinho, fechadinho, Marcelo! Boa, Marcelo! Que bonito filme! Mas eu quero que ele me rei na mão! Mas eu quero que ele me rei na mão aí! Mas eu fiz o que não baixou ali, Marcelo! Mas eu fiz o que não baixou ali, Marcelo! Não vai pra ele! Vai entrar, tá? Vai entrar, Marcelo! Vai o contra-pens? Vai se tá o cara que eu não tá prendendo aí! Luiz, eu quero saber o resultado agora! Vamos celebrar esse resultado aí! Primeiro com a vida! Bota aqui no top! Ativa o controle aí! Não troca! Não troca! Fica fechadinho! Fica tudo na guarda! Entendeu, Marcelo? Sem trocar! E termina com a mão embaixo! Tranquilo, Marcelo! Tranquilo, ele tá cansado! Vamos ver o que ele tá cansado! Vamos ver o o oretto aqui fora, Marcelo! Bora, bora! Tranquilo! Bota aqui embaixo, Marcelo! Fica no meio! Fica no meio! Bora, bora, bora! Oitavo! Bora, bora! Vamos lá, Marcelo! Ele já morreu! Não rir! Não se perdeu no coração! Fechadinho! Fica fechadinho! Deixa quieto, Marcelo! Fechadinho! 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 Trabalha na longa que é a sua! Fechadinho! Fechadinho! Fica com a guarda fechada, Marcelo! Fica com a guarda fechada, Marcelo! Obrigado, hein, Juiz! Isso mesmo! Fechadinho, Marcelo! Isso! Pegou! Pegou! Sentiu! Vamos troca! Vai, vai, vai! Fechadinho! Pai! Isso aí, Marcelo! Vai bater, mano! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei! Fechadinho! Fica trocando, Marcelo! Fechadinho! Fechadinho! Dá embaixo! Ele mete embaixo! Marcelo! Ele tá montando embaixo o meu, Marcelo! Vai lá de novo! Fechadinho! Fechadinho! Boa! Fechadinho, Marcelo! Termina com o ápa de direita, Marcelo! Vai, tá bem! Isso! Sobe a mão! Marcelo fica com a guarda fechada, Marcelo! Vai, tira a copa, vai, pega de baixo, Marcelo. Você me veio, você me veio. Vai com a tovela aberta. Vai, tira o pé. Opa, opa. Pregou. Tá prendendo. Quebrou o salto. Respira, não vale. Bora. Respira. Tranquilo, tranquilo. Joga reto, André. Bate embaixo. Joga reto, André. Tá pensando no local, Marcelo. Pra quem você tá trocando? É isso aí, mano. Tá pensando no local. Tá pensando no local, Marcelo. Trabalha reto, meu irmão. Tá com o local, tá cansado, porra. Bate. Joga, André. Trabalha reto, não precisa de curta. Bora! Bora, Marcelo. Bora, Marcelo. Bora, Marcelo. Bora, Marcelo. A segunda, André. A segunda pega. Tá naquele gol peso médio. Baixa, termina embaixo, Marcelo. Aê. Aê. Joga a segunda reta. Joga a segunda reta, André. Joga a segunda reta, André. Fechadinho, Marcelo. Joga a segunda reta. Bora, Marcelo. Tava que ir embora. Vai ter plança, Marcelo. Aê. 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 Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, calô. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Tirei pro outro. Vai pra baixo, Marcelo. Você saca na doelha. Vai pra do oelho, ó. Mais duas. Ele vai vir pra cima de você. Fecha essa guarda. Fecha a guarda. Vai pra ele, porra. Fecha a guarda. Fecha a guarda. Foi pro meio. Foi pro meio. Foi pro meio. Boa, Marcelo. Tá acabando já. Tranquilo, Marcelo. Tranquilo. Isso. 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 Fechadinho, Marcelo. Aê. Aê. Boa, 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 boa. Vamos aplaudir essa luta. Vamos aplaudir essa luta. Pra현licha. Esse é o leite zoteiro. Pô. Agora. Não precisa trocar mais, tá, Marcelo? Não precisa mais trocar, agora é só que você vai trocar. Dormindo. Pode trocar? Não posso, porque é que o cara tem no chão, né? É só você! É só você! É só você, Marcelo! É só você, Marcelo! É só você, Marcelo! Vai casca! Fechadinho, fechadinho! Fechadinho, Marcelo! Vai na casa, Marcelo! Vem lá pra cima, Marcelo! Ele vai querer tirar o cauteado pra perder. Aí, ó, ele quer tirar o cauteado pra perder. Fechadinho, ele quer tirar o cauteado. Vai casca, Marcelo! Qual o problema? É. Vamos jogar ele aí. Abre! Pode suar, não. Marcelo, vai querer tirar o cauteado que ele tá muito focado. Fechadinho, tranquilo, gente. Poxa! Vem de mamãe. Vem trocar, hein? Senta a mão! Aê! 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 Vai vir no contra-golfo, Marcelo! Cheguei! É! Agora! Levanta essa mão, Marcelo! Uh, caramba! Deixa ele ser! Ihhh! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! Vai, Juiz! Para, Marcelo! Não! Não! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! É! Tá começando! Ô, Marcelo! Não troca! Não troca! Só isso! Não troca! Deixa ele passar pra comer, você vai gostar, né? Respira, respira, meu Deus! Tranquilo! Não precisa nem roubar! Onde tá ganhando, tá acabando! Fechadinho! Fechadinho! Deixa ele passar um pouco! Veio que vai pra ver! Veio que vai! Vai, Marcelo! Vem! 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 Bora, bora, bora. Fechadinho, Marcelo. Bora, Marcelo. Bora, Marcelo. Não precisa trocar, hein? Deixa ele se virar, Marcelo. Bate baixo. Bate baixo. Bate baixo. Bate baixo. É esse aí, tipo, hein? Bate embaixo. Bate embaixo. Bate embaixo. Bate embaixo. Bate embaixo. Bate embaixo em cima. Bate embaixo. Bate embaixo. Um, dois, três. Caramba! Dois, dois, três. Cinco. Seis. Seis. Boa! 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 É a última, menino. Puta que pariu, eu vou deixar mais uma. É o moleque que espera, né? É o moleque que espera, hein, gente? X-Bank contra X-Bank. Não, 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 não. É a luta de barriguinha, né? É! 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 É!